Eu sou o Vaqueiro Campeão Eu sou o Vaqueiro Campeão E a galera vai gritando, toca aí Toca, 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 nego sente a pressão E a galera vai gritando, toca aí o forrozão Toca, 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 nego sente a pressão Eu sou o Vaqueiro Campeão Eu sou o Vaqueiro Campeão Eu sou o Vaqueiro Campeão Derrubo o boi na parte e as novinhas no colchão Eu sou o Vaqueiro Campeão Derrubo o boi na parte e as novinhas no colchão E o Vaqueiro Campeão Eu sou o Vaqueiro Campeão Eu sou o Vaqueiro Campeão Derrubo o boi na parte e as novinhas no colchão Eu sou o Vaqueiro Campeão Eu sou o Vaqueiro Campeão Eu sou o Vaqueiro Campeão Derrubo o boi na parte e as novinhas no colchão Bota a pressão com o rolazinho Fórmula pra dançar o bimbo Tudo ao vivo na parede dos manos Grava aí, atira a CD Dança o divulgações de hoje, estamos juntos Jé, peça o divulgações, estourou Fora, gente, eu sou freita Olha o Vale das Bonduras aí Ô robota pra dançar Ei, novinha, como cê tá com a mão? Ei, novinha, como cê tá com a mão? Será que eu tô sonhando? Deixa eu passar a mão Será que eu tô sonhando? Deixa eu passar a mão Paca a mão na mão, passa a mão na mão Paca a mão na mão No Vale das Bonduras aqui só tem propulsão Paca a mão na mão, passa a mão na mão No Vale das Bonduras aqui só tem propulsão Grava, ia, bora, bora O grave das Bonduras Grava, ia, bora, bora, bora O grave das Bonduras Brumbum Brumchu Grava, ia, bora... Grava, ia, bora Crava, ia, bora Moré de vão do Alvys, compositor moral Esse é o nosso Robote pra dançar Ao vivo na parede dos manos Ei, novinha, quando cê dá cabrão Será que eu tô sonhando? Deixa eu passar a mão Passa a mão na mão Bota a mão na mão Pro vale das bundudas Aqui só tem propulsão Bota a mão na mão Passa a mão na mão Pro vale das bundudas Aqui só tem propulsão Gavão bate, bumbu pula O vale das bundudas Gavão bate, bumbu pula O vale das bundudas Gavão bate, bumbu pula O novo swing dos paredões Forração, bota pra dançar Carreta no bodim É vetro do paredão Paredão estrela Corro, bota pra dançar ao vivo Na parede dos manos Grava e atira a CD Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar, eu vou quicar Eu vou descendo de uma vez De uma vez Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar, eu vou quicar Eu vou descendo de uma vez De uma vez Esse ritmo é cicleta A sua mente vai ficar Senta, 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 senta E fica devagar Senta, 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 senta E fica devagar Não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar Nosso bom dia sinistro Vem pra cá, vou te ensinar A descer, subir Que cai e rebolar A descer, a subir Que cai e rebolar A descer, a subir Aqui cai e rebolar A descer, a subir Que cai e rebolar Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou quicar, eu vou sentar Eu vou descendo de uma vez De uma vez Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar, eu vou quicar Eu vou descendo de uma vez De uma vez Esse ritmo é cicleta A sua mente vai ficar Senta, 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 senta E fica devagar Senta, 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 senta E fica devagar Senta, 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 senta E fica devagar Esse ritmo é cicleta A sua mente vai ficar Tu vai sentar, tu vai senta Vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar devagar Nosso bom dia sinistro Vem pra cá, vou te ensinar A descer, a subir A que cai e rebolar A descer, a subir, a quica e rebolar Bora aqui cachorrão, pleno em divulgações Equipe de luxo, equipe para dar resenha Já isso no paredão é o nome dele Ah, é o do paredão Mas eu sou o Engaí Envolvimento Nascido na capital, criado no interior Bem novinha chegou o filho do doutor Doido por vaquejada, forró de paredão Cheguei chegando pra criar seu coração Eu nasci com coragem, puxei o meu avô Fiquei rico na cidade pra gastar no interior Botar de meu cavalo, eu sou campeão Derrubando o gado, conquistando o coração Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu pancadão O atuto vai descendo com as alvinhas até o chão Ei, ei, respeita meu pancadão Olha que chegou o matuto do paredão Ei, ei, respeita meu paredão O atuto vai descendo com as alvinhas até o chão Já eu sou do paredão Eu sou do galo, eu sou do galo Eu sou do galo, eu sou do galo Bora chatinho com o galo, eu sou do galo Eu sou do galo, eu sou do galo Meu DNA é do galo, eu sou do galo Hoje eu sou do galo, eu sou do galo, eu sou do galo Meu DNA é do galo, eu sou do galo, eu sou do galo, eu sou do galo Hoje eu sou do galo, eu sou do galo, eu sou do galo Carreta fazer o galo, eu sou do galo Carreta no vagin Hoje ela tá demais, perdeu a cabeça Olha o que ela faz, com sua rapeta Olha aqui, joga ela pra cima, joga ela pra baixo Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto algo tão interessante Abri o step cam pra fazer o bum bumerangue Bum 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 bum, bum bum bumerangue Bum 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 bum, bum bum bumerangue Bum 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 bum, bum 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 bumerangue E a sequência é repetida e o movimento é viciante Bom bum 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 bum, bum bum bumerangue Pum gui pum gui bum bum bumerangue Bom bum 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 bum, bum 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 bumerangue E a sequência é repetida e o movimento é viciante Ora Clebinho, barbicano! Esse é nosso robote é pra dançar O novo swing dos faredões Eu disse hoje, ah, tá demais Perdeu a cabeça, olha o que ela faz Com sua vitória que joga ela pra cima, joga ela pra baixo Joga ela pra cima, joga ela pra baixo Eu nunca tinha visto algo tão interessante Abriu o snap grande pra fazer um bum bumerangue Num bum 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 merangue Num bum 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 bummerangue Num bum 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 Num bum 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 merangue E a sequência é repetida e o movimento é viciante E a sequência é repetida e o movimento é viciante Estúdio, beleza, Deus e Santos Fora Deus de mar Oh, oh, pressão Tá linda da mídia, tá na divulgações Puxa o fonezinho É pra tocar no paredão Acordeu no porro, Leozinho Com bola pra dançar E mexe a rava, mexe a raviola Mexe a rava, mexe a raviola Mexe a rava, mexe a raviola É bola gostosa até o chão Gravando tudo ao vivo Tem ela com o sane Bota o pressão Equipos altera, tamo junto Essa menina é um problema É cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é santa Mas só que tem alma de pipa voar Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Bota a roupa bobagem Parece um aulinha Menina e sai Hoje vai chamar no probleminha Vai, hoje a gata vai perder a aulinha Vai, hoje vai curtir com os amiguinhos Hoje o negócio aqui tá bom Hoje vai chamar no probleminha Vai, hoje a gata vai perder a aulinha Vai, hoje vai curtir com os amiguinhos Vai rebolando a rava até o chão Mexe a rava Mexe a raviola, mexe a rava Mexe a raviola, mexe a rava Mexe a raviola É bola gostosa até o chão Mexe a rava Mexe a raviola, mexe a rava Mexe a raviola, mexe a rava Mexe a raviola É bola gostosa até o chão Bota, bota, bota pra dançar E vou nas confecções Essa menina é um problema É cheia de esquema É complicado Você pensa que ela é santa Mas só que tem alma de pipa voar Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Bota com a roupa por baixo Parece uma linha e minha ensaia Hoje vai chamando um probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Hoje o negócio aqui tá bom Hoje vai chamando um probleminha Hoje a gata vai perder a linha Hoje vai curtir com as amiguinhas Vai rebolando a raba até o chão mexe a raba Mexe a raba, viola mexe a raba Mexe a raba, viola mexe a raba Mexe a raba, viola É bola gostosa E mexe a raba Mexe a raba, viola mexe a raba Mexe a raba, viola mexe a raba Mexe a raba, viola É bola gostosa até o chão Bora meu patrão, Zé, bora Jolê O nome dele é Marcelo Olha a pegada, olha o swing, olha a matrita É pra tocar, é pra tocar no paredão Paredia dos mané show Paredia bicho rico Bora Renan Gomes Bora meu parceiro pequeno, bora Gabi Olha a pegada, olha o swing, olha a matrita Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje vai rolar um brilho Quando eu chegar lá em casa Depois da briga ela chega bem pertinho Me chamando de vezinho Vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Bota a pressão lá sim Ah, 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 ah Quem não já sou Lima, cima empresário Sigo Ela e as divulgações estourou E todas as divulgações estão junto Andressão e divulgações de russa Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada Hoje vai rolar um brilho Quando eu chegar lá em casa Depois da briga ela chega bem pertinho Me chamando de vezinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu e eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Ah, 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 ah Eu vou fazer amor com ela Segura pro rolãozinho Já que era marcial Tão de um Uh Meu padrão Sonic CD Baludo divulgações de Xeré Gráfico, peste e print Balerone Santos Bando Gil Esse é nosso robô Bota pra dançar o vivo Balançando os paredões Grava e arte na cerveza E esse é pra vaqueirama Comprei uma marca combinada Você só vem nas vaquejadas Comprei uma marca combinada Você só vem nas vaquejadas Cabeça pancadão Inácio a louro Bora gol do lourinho China CDs Paredinho dos Mãe Show Comprei uma marca combinada Você só vem nas vaquejadas Comprei uma marca combinada Você só vem nas vaquejadas Não é álcool, nem gasolina Ela é movida A fene e proteína Não é álcool, nem gasolina Ela é movida A fene e proteína Ainda bem que eu encontrei Cavalo e abre Na pista quando é preciso Sair na pista, desfila Aplausos, bateia Arranca meu sorriso O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar com as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar com as meninas E vai rodando, rodando O copo do vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro E vai rodando, rodando O copo do vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro Paredão cabuloso Paredão das frutas É, Berto, sonho e alimentos Caio e alimento O opção Comprei uma marca do vina Você só vê nas vaquejadas Comprei uma marca do vina Você só vê nas vaquejadas Não é álcool Nem gasolina Ela é movida A pena e proteína Não é álcool Nem gasolina Ela é movida A pena e proteína Ainda bem que eu encontrei Cavalo Me abre na pista Quando eu preciso Sai na pista Desfila Ateia Ataus Arranca meu sorriso O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar com as meninas O vaqueiro quando ganha Aumenta a autoestima E vai pro caminhão Comemorar com as meninas E vai rodando, rodando O copo do vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro E vai rodando, rodando O copo do vaqueiro A farra tá pesada No caminhão do vaqueiro Esse é o nosso forrão Bota pra dançar Pra balançar Ao vivo na parede dos pães, esse é o nosso robô, tá pra dançar, ao vivo! Ao vivo na parede dos pães, esse é o nosso robô, tá pra dançar! Eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando em todo o bar, quando eu começo a beber, eu não quero mais parar! Eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando em todo o bar, quando eu começo a beber, eu não quero... Olha, passei em Fortaleza, só pra tomar uma, no bar do Cibolinha, só pra tomar uma, Lourinho de Aracati, só pra tomar uma, no bar do Delânio, só pra tomar uma, na casa do Alex, só pra tomar uma, na casa do Léo, Só pra tomar um ar na casa dos Jairos Só pra tomar um e quando eu começo a beber Eu não quero mais parar Eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando em todo bar Quando eu começo a beber, eu não quero mais parar Eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando em todo bar Quando eu começo a beber, eu não quero Eu vou passando, eu vou passando em todo bar Quando eu começo a beber, eu não quero mais parar Eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando em todo bar Quando eu começo a beber, não quero mais parar Esse é o nosso, uma banda pra dançar, pra balançar no paradão Grava aí, Atila C10 Eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando em todo o bar Quando eu começo a beber, não quero mais parar Passando, eu vou passando, eu vou passando em todo o bar Quando eu começo a beber, eu não quero Olha, passei em Fortaleza, só pra tomar uma Lourinho de Aracati, só pra tomar uma No bar do Cibolinha, só pra tomar uma Na casa do Alex, só pra tomar uma Na casa do Cezinho, só pra tomar uma Olha aqui, só pra tomar uma Na casa do... e só pra tomar uma E quando eu começo a beber, não quero mais parar Eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando em todo o bar Quando eu começo a beber, não quero mais parar Eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando em todo o bar Quando eu começar a beber, não quero Eu vou passando, eu vou passando em todo bar Quando eu começar a beber, não quero mais parar Eu vou passando, eu vou passando, eu vou passando em todo bar Quando eu começar a beber, não quero mais parar Flexidez, loucidez, alfacidez, atilacidez Gravando tudo Bração Céu da pé de pano Gol da farra É pra tocar no paredão Galera do forro do Mesquita Essa aqui é pra vaqueira, mandou que xeré Formou o patrão Lidione Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Tô derrubando o gado, pensando no meu arroz Bora meu parceiro pequeno Alagoinha O nome dele é gabina morador Forró, bora pra dançar o pingou Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toalha com seu cavalo alazão Segue o galopo acompanhando o galopo O sol iluminando de empoeirado Marque preparado, vai ter vaquejado Caminhão chegando, eu vejo na estrada E lá dentro da faixa o boi tem que cair Marque bacana o povo quer aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, o vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim nessa vida apaixonada Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Tô derrubando o gado, pensando no meu arroz Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, 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 oh Tô derrubando o gado, pensando no meu arroz Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toalha com seu cavalo alazão Segue o galope acompanhando o gato Sol iluminando de empoeirado Marque preparado, vai ter vaquejado Caminhão chegando, eu vejo na estrada E lá dentro da paixão, o gado tem que cair Na arquivagada, o povo quer aplodir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, o vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim nessa vida apaixonada Oh, 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 oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, oh, oh Tô derrubando o gado, pensando no meu arroz Oh, oh, oh Respeita o vaqueiro, o herói do interior Oh, oh, oh Tô derrubando o gado, pensando no meu arroz A coxa e o leozinho Bora, Marcelo Bora, Jornal, bora, Zé EMS Cosméticos, Tão Jun Olha a pegada, olha o swing, olha a batida EMS Cosméticos, Tão Jun Você do meu coração Tanto é arriscar Essa paixão A coxa e o leozinho A coxa e o leozinho Bora, 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 dançar, fala de amor Só lembro você Olha que eu não consigo lhe tirar da cabeça Quero te amar Antes que eu me enlouqueça Eu te conheci Por um acaso Distante de você Tá complicado Quero te amar Minha paixão Falta do meta Do meu coração Como te esquecer Só lembro você Como dela é da você Do meu coração Tanto é arriscar Essa paixão Ó, como se estoura, meu parceiro Douglas Bora se mais, não se assumir Ai, Ligo Pecções, minha amiga Bonete Concierto de cor, bora Douglas Bairro da Nadir Gesto Paredão Equipe, bora, resenha Como te esquecer Só lembro você Olha que eu não consigo lhe tirar da cabeça Quero te amar Antes que eu me enlouqueça Eu te conheci Por um acaso Sorte de você Tá complicado Quero te amar Minha paixão Tá faltando o meta Do meu coração Como te esquecer Só lembro você Como dela é da você Do meu coração Tanto é arriscar Essa paixão Bora, Marcelo O nome dele é John Lennon Bora, Zé M é Sampaio Bailo da Nadir Estourou Baleiros, mano, é show Bora que cachorro Oh, robota pra dança Falando de amor Grava aí a tua CD O chufa lá e lázinho Pra paixão nos corações Entre ser seu amigo E não ser nada Previro ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim Da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E confessar que se apaixonou por outro alguém Esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Entre ser seu amigo e não ser nada Olha Olha que eu vou guardar Olha que eu vou guardar Esse amor que tenho aqui Me fala Onde é que eu vou pegar Mãe Não poder Te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca em não poder Beija lá, esse um dia você me chama Pra conversar embaixo de uma árvore E confessar essa paixão do amor outra vez Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça Sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo Bora Damião, divulgações Jefferson, divulgações Bruno, divulgações Lenin, divulgações Que cachorro! Bora Luciano Maldinhas Ítalo importados Manda boi, manda boi, pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testado Forró, bota pra dançar o bimbom É pra tocar varedão Vareira dos manos Vareira de vida Tava pensando em desistir da minha profissão Toca o meu quarto de bilha Toca o meu quarto de bilha por qualquer carrão Toca a esfora e a bota e também minha sala Usar o seu pincel Os atletas da minha profissão Toca o meu quarto de bilha por qualquer coisa E se você tiveram Quando você pensa em vaquejar e derruba a boca Desistiu de tudo e deixou pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro Aperta o vento na pista e assino no mal do cavalo Manda boi, manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o couro O baqueiro tá preparado Pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o couro O baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testado A coxa no porrola, sim Tava pensando em desistir da minha profissão Toca o meu quarto de bilha por qualquer carrão Toca a escora e a bota e também minha céu Usar tênis, mas muda, desistir do seu viver Quando pensa em vaquejar e derruba a boca Desistiu de tudo e deixou pra depois Minha vida é essa e eu não quero outro Aperta a lua, entra na pista Assusta o couro, nunca falou Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o couro O baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, salta o couro O baqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser 25 a roubo Meu cavalo é testado O nome é Lalaozinho Bora Marcelo MS Cosméticos, Manoel Sampaio Olha, pega, olha o sumir, cara É pra tocar com a aredã Puxa o folhãozinho Bota pra dançar E assim, e assim Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandrar Em nome de parede dos mangos Bota pra dançar ao vivo Atila, se desgravando tudo O novo balançado, os paedões Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, tu-tu-rum Sem aguentar Ou se prepara Eu vou pedir, presta atenção Ah, ah, tu-tu-rum Ou se prepara Tô pedindo, vai que canta até o chão Ah, ah, tu-tu-rum O das coxas que pino olhando Te pego de jeito Se eu começar abraçando Que eu digo É daca, 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 daca O das coxas que pino olhando Te pego de jeito Se eu começar abraçando Que eu digo É daca, 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 daca Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai aguentar Prepara o paredão Que a galera quer dançar Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, tu-tu-rum Ah, ah, vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, tu-tu-rum E vai malandrar E tá louca, tô brincando E com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum Vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, tu-tu-rum Vá Fora Marcelo Oh, oh, pressão Assocista Esporte Modas Paredão Sem noção E vai malandrar E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, tuturum, ah, ah, vai malandrar, eu tá louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, tuturum, você ia gritar, você se prepara, eu vou dançar, preste atenção Ah, ah, tuturum, eu tô pedindo, você ia gritar, quica, quica até o chão Ah, ah, tuturum, ou das costas que pino olhando, te pego de jeito Você começa a embrazando, contigo é taca, 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 taca Você começa a embrazando, contigo é taca, 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 taca Você vai aguentar, não vou mais parar, você vai aguentar Depara o paredão que a galera quer dançar, vai malandrar, eita louca, tu brincando E vai malandrar, eita louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, tuturum, e vai malandrar, eita louca, tu brincando E com o bumbum, com o bumbum, com o bumbum, vai malandrar, eita louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, tuturum, show! Matheusinho de Quixaná, China CDs, Gol do Lourinho, Cabeça Pancadão TR Alimentos, Javaí, Atras CDs, PEC CDs, Arno CDs, Café CDs, Jorge no Paredão Jorge Produções é o nome dele Tchau, 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 tchau